Amigos, Palavra Bonita de Deus está no Salmo de número 33, eu vou para o versículo 19. Mas antes de falar do versículo 19, deixa eu só lembrar o 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? É a mensagem de hoje. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Então preste atenção. O inferno está envolvendo você. Resolveu fazer gracinha com a sua vida. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você se você o teme. Para levar você de qualquer ação do maligno. Significa que ele não vai conseguir o intento dele. Porque se os olhos de Deus estão e você teme a Deus respeita, o Senhor Deus vai lhe livrar dos laços da morte e vai lhe conservar vivo também na fome. Quando todo mundo precisa de uma palavra e não tem, Deus vai lhe dar essa palavra. Antes de orar, veja essa pessoa que vai testemunhar, eu já volto para orar. O que Deus fez para a senhora assim? Dendão enframado, esporão e isso aqui doído. O motorista que me desce do ônibus e sobe. O motorista desce do ônibus? Ele segura assim? Eu operei um câncer aqui. Eu não posso levantar o braço, eu levantei agora. Tem uma bola aqui que ela operou, tinha um câncer. Até onde só levantava ele antes? Sim. Agora já posso acender minha roupinha. E para andar, como é que era? Andar é o cabo de vassoura. Dita como se fosse o cabo de vassoura, eu sou o cabo de vassoura, pronto. Agora anda, vai normal. Acabou. Agora eu voltei. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado. Porque os teus olhos estão sobre nós. Para nos livrar dos laços da morte, das ciladas da morte. E também, ó Deus, de qualquer envolvimento errado. Pai, eu vou, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e repreendo todo o mal. Mal saia em nome de Jesus. Bom dia. Pai, eu vou, eu vou, eu vou.